O deputado federal Carlos Jorge, do PL, cumpriu a determinação de pagar R$ 66.269,30 por danos morais causados a Felipe Neto após associar o youtuber ao massacre Suzano, em 2019. O parlamentar é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna de Anselmo Góes, colunista do jornal O Globo, outros advogados do parlamentar comunicaram à justiça do pagamento da indenização que ocorreu dias atrás. O valor da punição inicialmente estava fixado em R$ 35.000, a contada data de decisão. Como a sentença foi dada em primeira instância no dia 16 de março de 2020, juros correram e honorários advocatistas elevaram a condenação a mais de R$ 66.000. Felipe Neto fez um pronunciamento nas redes sociais nesta terça-feira falando sobre o episódio. Hoje é um grande dia. O deputado bolsonarista Carlos Jorge fez o pagamento em juízo da indenização que me devia. Assim que a justiça liberar os R$ 66.000 dele, irão para o Instituto Marielle Franco e o movimento Ocupa Sapatão. Ainda falta ele se retratar publicamente. Escreveu Felipe Neto em seu Twitter. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Felipe Neto processou o deputado após ele fazer uma postagem em sua conta de Twitter, afirmando que o massacre de Suzano em São Paulo teria sido cometido por seguidores do influencer. A tragédia ocorreu em 2019, quando um adolescente e um homem invadiram uma escola pública e mataram oito pessoas. A justiça também condenou Jorge a apagar a postagem. Ele também terá que publicar uma retratação, o que segundo Felipe Neto ainda não aconteceu.